Força, meninos! Perigo! Xala, moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui! Trazemos pra vocês mais um vídeo e, bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um Vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais porque vai ser uma brincadeira! Exatamente, galera! E a brincadeira de hoje é nada mais, nada menos do que colocar um milhão de orbs na piscina gigante! Pô, vai ser muito massa, cara, vai ser muito top! E pra esse vídeo eu chamei aqui Ana Moscone, chamei aqui a Laís, chamei Joãozão e chamei Carolzinha! Galera, vocês sabem, eu já fiz um vídeo esses dias até com essas milhares e milhões de orbs, né? E aí, gente, hoje a gente vai pegar e jogar essas orbs que sobraram na piscinona, ok? E aí eu quero ver como que vai ser, cara, se, tipo assim, elas vão lá pra baixo, se elas vão ficar na superfície, se elas vão se desmanchar, se elas vão ocupar espaço aqui, é, eu não sei! Tem massa matar com as orbs na piscina! Cara, eu, então, é isso que eu tô falando, até se ficar legal, ficar doido, eu pego e dou um tibum nessa piscina aí suaveira, fechou? Então, é isso, eu só quero pedir pra você deixar o seu like, 100 mil likes, porque eu tô falando sério, gente, se esse vídeo aqui tiver 100 mil joinhas, eu vou comprar 10 milhões de orbs! Nossa! Juro! Tô falando sério! Ficou doidão! Aqui tem um milhão, você já me ajudou 10! Nossa! É 10 vezes mais, vai encher a casa, senhora! Não, então! O patrão ficou doido! O patrão endoidou! É pra arregaçar mesmo, então... Imagina encher o Porsche com orbs! Nossa! Ai, esse é muito bom! Com isso aqui dá, só que aí você vai limpar, né, pô? A minha filha vai dar um problema... Eu não vou falar que eu não vou pôr! Bom, enfim, eu quero pedir pra você deixar o like, então, tá? 100 mil é a meta! Se inscreve no canal pra você não perder nada! 28 milhões tá chegando, tá cada vez mais perto e eu quero chegar logo! Então, por favor, divulga, manda pros amigos, pras amigas, manda pra todo mundo que você puder e me mostra que você tá divulgando o canal, porque se você me mostrar, você vai aparecer aqui, tá? Usa a hashtag, se inscreva no Rezende e, ó, igual essas pessoas aqui fizeram, ó! Olha que da hora, ó! Tá super legal! O pessoal divulga, desenha, faz montagem, posta foto, posta no Whats! Cara, façam isso também! Maravilha? Então, vamos lá, gente! Preparados aí, cara? Preparados! Nossa, aí eu tô com um pouco de medo, velho! A gente vai fazer um... Como a gente vai dar a vida! Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos primeiro fazer o seguinte, ó! Vamos jogar assim! Vamos jogar assim! Vamos jogar assim, né? Ai! Vamos jogar assim! Meu Deus! A gente vai afundar! A gente vai afundar! A gente vai afundar! Gente, parece que é 3D! É, então! Olha! Mano! Olha aqui, olha que legal! Olha que legal! Eu tô achando que vai dar um ruim! É, olha que legal! Filma isso! O que? Será que vai afundar? Que da hora, velho! Calma aí, deixa eu ver se eu consigo também! Uou! Massa, hein? Eu consegui! Bom, eu vou fazer o seguinte, galera! Eu vou chamar aqui a dona Joelma! Dona Joelma! Vem aqui! Vem, dona Joelma! Vem aqui, vem aqui! Vem aqui, vem aqui! Eu ia ter vindo aqui, né? Vem aqui! O que que você acha disso daqui? Eu acho disso aí! É! Um pepino! Um pepino! Vai dar ruim! Vai dar ruim! Nossa, velho! Tá ficando lá embaixo! Ele não vai subir! É, tá ficando lá embaixo! Mas tudo bem! Vamos fazer esse teste! Ó, tá subindo sim, ó! Ali, ó! Ó, que tá legal! Fazer o seguinte, vamos derrubar um balde desse aqui, ó! Derrubar um balde desse! Jesus! Tem que ter muita coisa! Calma aí, vamos devagar! Calma aí! Nossa senhora! Calma aí! Calma aí! Não, pessoal! Ajuda, Joelma! É muito pesado! Calma, pera, pera! Pera, cuidado! Ajuda aí, Joelma! Vamos ver! Vai! Vai, vai ver! Vamos ver! Dois, três e... Cuidado que vai escorregar, João Vitor! Tá de boa, tá de boa! Vai, Joelma! Segura! Com o que eu tiro dele! Jesus não vai! Vai! Nossa! Vai! Caraca! É uma casada de orbe! Meu! É uma casada de orbe! Meu do céu! Caiu! Nossa! Caraca! Olha a conta! Mano, olha o tanto! Que massa! Parece uma mancha de balde! Meu Deus do céu! Velho! Tá bonito a piscina! Eu gostei! Tá bonito! Agora eu quero ver, hein! Olha isso! Parece muito que é 3D! Nossa, parece! Muito legal! Não, tá da hora, gente! Tá da hora! Bora lá, então, gente! João Vitor! Agora é o segundo balde! Ok? Então vamos lá! Vai! Vai! Vai, gente! Vai, gente! Vai, vai ser lindo! Cachoeira! Caraca! Que massa! Meu Deus do céu, cara! Quanto! Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Vamos ver aqui? 1, 2, 3 e... Nossa, véi! Olha isso! Galera, é... Olha a quanta! Olha, tá subindo! Mano, é muito! É muito lindo! Meu Deus! É muita Orbis, cara! Ai, eu vou trazer pra cá! É, dá uma remada aí! Vamos ver! Nossa, afundam, parece! Será que eles afundam? Eu acho que afundam! E depois eles sobem ou eles sobem e depois afundam? Eu acho que eles sobem e depois afundam! Eu acho que eles afundam! Olha ali embaixo! Imagina que legal nadar assim e relar nele! Cara, deve ser doido mesmo, hein? Deve ser doido! Bom, vamos lá, gente! Vamos pegar e jogar mais um dos baldes, que é esse aqui! Então, Joãozão, vamos lá! 1, 2, 3 e... Nossa! Isso, tá pesado! 1, 2, 3 e... Força! Força, time! Vai, vai! Não, não, não! Não, 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 não! É o que eu tô fazendo aqui, a força! Coitado! Calma aí! Eu tô fazendo aqui, a calça brana! Vai, cair! Sai da piscina! Pode soltar! Solta! Vai, cair, cair! Vai, cair, cair! Foi! É isso, cara! E os tem mais, tem mais, tem mais! 2, 3 e... Massa! Vai! Caraca! Gente, é muita! Não, sério, é muito e tá começando a dominar a piscina pra lá, olha isso! É mesmo, tá dominando! Tá, e já foi quase pro meio da piscina, e a gente ainda tem mais duas caixas gigantescas! Essas aqui, ó, estão inteiras, inteiras, lotadas! Então, provavelmente, essa parte toda aqui, ó... Vai ficar cheia! Vai ficar cheia de orbs! Ok? Então, vamos lá, vamos continuar! Primeiro barril vai ser aberto! Bora lá, então! Vamos abrir esse daqui primeiro? Vai! Vamos, vai! Vamos, vai! Boa, Sopera! Não vai! É pro outro lado, Pedro! É pro outro lado? Aqui! Aí! Vamos lá! Ei, Oscar, hein! Não é não, velho! É pra esse lado aí! É pra esse lado mesmo aqui! Minha moto tá escorregando, velho! Vai! Então vai! Então vai, Liz! Então vai, Liz! Vai! Vai! Força, meninos! Tá indo! Vai! Foi! Não! Meu Deus! Eu quase caí, velho! Meu Deus! Olha isso! Caraca! Vai completar esse lado da piscina! Esse lado vai ficar doido! Vamos levantar um pouquinho aqui, vamos levantar um pouquinho aqui! Três, três e... Nossa, senhoras e... Força! Meu Deus! Você tá quase caindo! Vem! Vem! Foi tudo? O que foi? Foi? Foi tudo! Tem só um resfé aqui, ó! Beleza! Agora, gente, esse daqui é o último barril! Mano, o último barril! E vamos ver aí se vai ajudar a encher a piscina! Só que vocês estão vendo que... Mano! Tá saindo lá, ó! Ó, a gente só tá enchendo de um lado! É! É! Porque o lado de lá tá, ó... Tranquilo, hein? Que boa! Meu Deus! E acumulou, né? Olha isso! Aparece uma parede aqui, negócio lá embaixo! Ah, que delícia! Imagina pisar! Eu acho que eu vou fazer isso! Mas vamos lá, então! Ó, calma aí! Você faz força de um lado, eu faço de outro! Pra cá! Um, dois, três e... Aí! Trabalha tão junto! Ó, trabalha tão junto! Boa! Aê, time! Vamos lá! E... Um! Dois! Três! Quatro! Vai! 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 Beleza! Vamos lá! Toma o momento! Toma o momento! Toma o momento! Pedro! Pedro! Cuidado! Eu não consigo! Foi! Foi! Aê! Foi? Foi? Foi tudo? Caraca, mano! Olha que tanto! Ô, namor, ó! Espera aí! Esse negócio aqui... Olha aqui! Tá grande, hein? Olha! Tem um... Como é que se a gente fizer um redmoinho, ele faz? Ô, tô impressionado, velho! Nossa, tá muito lindo! Ó, tá vendo? Ah, eu tô impressionada com isso, cara! Dá pra pegar aqui, ó! Ele vai pro fundo mesmo! Não, ele vai completamente pro fundo, velho! Você viu que você mexeu, ele fez a... O desenho, ó! Muito massa, cara! Galera, agora o negócio é o seguinte! Eu vou pegar, vou colgar uns shorts e vou pular ali pra gente ver o que que vai acontecer, tá? Nessa piscina de orbs! Maravilha, galera! Então já tô aqui posicionado! Ó! Né? E agora, vamos lá! Olha como que tá a piscina, cara! Que... Cara, que loucura, velho! Eu acho legal você pular de lá, ó! De lá? É, Pedro, porque ali tem mais! Tá, então, vamos lá, hein! Um! Nossa! Dois! Três! E... A ponta aí, a ponta! E... E... Eu não gosto que fica pegando na minha perna, velho! A ponta aí, tá pegando na minha perna! Olha aqui! Buraco! Nossa, olha que perfeito! Nossa senhora! Vem pra nadar com a barriga lá! Ai! Cara! Muito bom, velho! Pera a camerazinha agora! Gente, é mesmo! Eu vou fazer o seguinte! Eu vou agora mostrar pra vocês a imagem lá embaixo! Ai! Tá? Como que fica e tal! Porque, nossa, dá pra fazer um caminho ali! Bom, galera! Cara, velho, deu pra vocês terem uma visão de como é embaixo d'água, né, as orbes? Eu acho que foi bem massa conseguir filmar tudo e tal! E agora tá desse jeito, ó! Elas pegam aí com o movimento das... É, com o movimento das ondas e tal! Com o vento e tal! Elas vão pra outros lugares, ó! Agora elas ficaram aqui, a tela no meio... Mas a água fica legal aqui! Mas, cara, eu vou falar a verdade, hein! Eu tinha falado que 10 milhões de orbes enchem a piscina e não! Eu acho que não! Eu acho que pra encher a piscina, talvez... 28 milhões! 28 milhões, acho! 20 milhões e... 20, 30 milhões eu acho que devem encher, velho! Bom, mas de qualquer forma, a gente faz o vídeo! Se tiver 100 mil likes, tá? Aí é um gasto! É! É, porque é caro, né? É, porque é caro, velho! Esses negocinhos aí é caro, tá? Mas, enfim, se tiver os 100 mil likes, eu faço o vídeo, tá bom? Lembra de se inscrever no canal, pro canal chegar a 28 milhões! Vai! No dia 2, 6 e 8 são os horários de vídeo! E lembra de seguir a gente aqui, ó! Segue, 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 segue nas redes sociais pra vocês ficarem ligados em tudo, tá bom? Um grande beijo pra todos vocês, valeu, falou e tchau! Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui! São vídeos bem legais, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante! Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir! Só vídeo massa, só vídeo top! Vai, rápido!